Música Oi pessoal, continuando o vídeo de comprinhas da Europa pra vocês Pra quem não viu a primeira parte, eu vou deixar o e-card passando aqui do lado Pra vocês poderem conferir as minhas comprinhas parte 1 da Europa No primeiro vídeo eu mostrei todas as comprinhas da Europa, tirando o Primark Que é o vídeo de hoje, gente, eu já vim mostrar pra vocês todas as minhas comprinhas da Primark Eu surtei, eu fiz a louca lá na Primark, porque gente, aquela loja é muito barata Eu só acho que a gente merecia aqui no Brasil ter uma loja como a Primark Porque as peças são boas, são de qualidade e o valor é muito pequenininho Então não tem como, eu encontrei com várias brasileiras lá na loja Loucas, surtadas, porque a gente sabe que as coisas aqui no Brasil são bem carinhas Então quando você chega numa loja assim e vê tudo tão barato Você fica ainda mais animado e quer levar tudo Então bora começar pro vídeo não ficar muito longo Que eu acho que vai ser um pouco difícil, porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês Então eu vou começar mostrando as roupas que eu comprei por lá Tô aqui com a primeira sacola que tá super pesada, gente Bom, começando por essa peça Aqui, olha, já tá até com o preço aqui na frente Que é um macacão azul e branco Todo listrado assim, olha Ele é um macacão compridão mesmo, de calça E ele fica lindo, lindo, lindo no corpo E esse macacão, ele é de malha Ele não fica aquele tecido quente, mas também não é mega pelado Porque como ele é bem compridão Então funciona bem pra meia estação E ele foi 12 euros, gente Pra não ter que ficar fazendo conta Eu peguei o euro a 3,50, 3,60, foi um valor meio quebradinho Então eu vou deixar passando o valor em reais aqui embaixo pra vocês Eu multiplico na hora da edição E aí fica mais fácil pra gente Então essa foi a primeira comprinha pra mostrar pra vocês de macacão Próxima comprinha também, de roupas Foi essa calça rosê Que ela tem assim, um estilo bem despojadão Bem largadão também E eu tava louca assim por uma calça mais largadinha Mais relax Pros dias que eu não tivesse, assim, enfim De usar uma coisa muito colada, muito justa Então é uma ótima alternativa E ela faz uma vibe assim, meio riponda Olha, aqui embaixo Ela é toda de florzinha Tudo assim, um tom rosê Que também é uma cor que tá super em alta Rosê com salmão, com cinza Que eu acho linda essa combinação de cores Ela tem um caimento lindo Fica muito bonita no corpo mesmo E ela custou 10 euros Mais um macacão que eu comprei lá na Primark Eu adoro macacão Eu acho que é uma peça que Na dúvida do que colocava Você joga um macacão Você não tem que se preocupar com parte de cima Na parte de baixo E fica bem elegante Bem bonito mesmo E eu peguei esse preto Que ele é um macacão, assim, bem chã Por ocasiões que você precisa estar, assim, bem arrumada Bem vestida Ele já faz uma linha, assim, mais social mesmo E aqui, olha A manga dele Essa manga Ela vem toda com babados Até aqui a parte do peito E essa vem com uma alcinha bem fininha E aqui na cintura tem uma faixa Pra você amarrar Amarra, assim, aqui na cintura E ele desce também com um pridão Macacão, assim, calça E ele fica lindo, maravilhoso Super divo no corpo E esse daqui ele custou 16 euros Foi um pouquinho mais caro Mas ainda sendo um pouquinho mais caro Ainda assim valeu super a pena Porque uma peça dessa Se você for ver aqui no Brasil Você não paga menos do que 120, 130 reais Nessas lojas de departamento Tipo, Renner, sei lá Então ainda assim valeu bem a pena Comprei também essa sainha de foie Preta e branca Que ela fica bem fofinha do corpo Ela é uma mini... Nem tão mini saia, assim, porque ela vai mais ou menos até o meio da coxa E ela fica bem bonitinha Eu queria uma sainha, assim, mais basiquinha Pra looks mais informais E ela custou 5 euros Aí, gente, lá ele tava com essas blusinhas Que é de tecido bem levinho E bem social É super legal, assim, pra usar em eventos Tipo, com uma calça mais sequinha E uma blusinha, assim, também Que ela é basiquinha Mas ela já tem um certo charme E tava com um valor muito, muito, muito bom Tava 4 euros e 50 centavos Então eu peguei uma, assim, em azul marinho Com bolinhas brancas Em poá azul marinho Peguei esse daqui Que é um tom, assim, mais de salmão Meio coralzinho, assim, bem clarinho mesmo E por último eu peguei essa preta basiquinha também Que eu achei que são cores bem coringas, assim Que eu vou conseguir usar bastante São cores que dá pra eu compor bastante o look Elas são cores bem neutras, bem básicas Então eu peguei essas 3 blusinhas Essas 3 camisas, assim, regatinhas Também vou usar só na primavera e verão Agora no inverno eu não tenho como usar Porque ela é bem de alcinha fina Mas já fica aí de estoque Pra próxima estação As últimas roupas que eu comprei lá, gente Roupa eu não achei que o preço tava, assim, tão convidativo Essas foram as roupas mais baratinhas Que eu encontrei por lá O resto eu achei que não tava, assim, compensando muito Eu fiz a louca mesmo Foi nos calçados, nas bolsas E nas coisinhas de casa E essas blusinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês Achei que tava com preço bem legal Que são baby looks, assim Bem basiquinhas Mas que no dia a dia, gente Vale muito a pena ter essas blusas no closet, no armário Porque elas cabiam muito galho, assim Pra você colocar com uma camisa jeans por cima Um look mais básico mesmo Você não quer nenhum Nada muito, assim, trabalhado Então essas blusinhas, assim, bem sequinhas Valem bem a pena Essa pretinha, ela foi 3 euros Ela fica bem justinha no corpo Aí eu peguei essa azul marinho Também Que essa daqui custou 3,50 Não sei porque que tinha diferença de cor, mas Tinha diferença de preço Peguei também essa cinzinha Que também foi 3,50 E peguei essa Tipo um Branquinho mesclado Um cinza claro Não sei direito E essa daqui foi Ela tá sem etiqueta Não sei porque saiu a etiqueta dela Mas ela deve Ou foi 3 euros Ou foi 3,50 Foi em torno disso Daí, gente Outra coisa que eu achei Que tava valendo muito a pena Lá também Era a sutiã Eu comprei esse branco de renda Olha Ele tem uma renda bonita aqui Na parte de baixo do busto E é muito bonito também Esse sutiã de renda Pra usar com uma blusinha Mais transparente por cima Hoje em dia ele é usado Assim muito Pra compor look também Eu achei o valor muito bom lá Esse daqui ele foi 4 euros Bem baratinho E aí eu peguei Um no branco E um no preto Também assim Todo de renda 4 euros E eu achei a qualidade também boa O bojo dele assim Bom Eu só uso sutiã com bojo Porque eu não tenho muito peito Então se eu usar sutiã sem bojo Aí fica menos ainda Eu achei o bojo desses daqui muito bom E eu também achei esse kit aqui Olha Com 3 sutiãs Vem um pink Um cinza E um branco Por 10 euros Gente 10 euros pra 3 sutiãs Vai sair aí 3 e pouquinho cada um Eu achei o valor bem ok Aí uma coisa que eu comprei Que eu tava precisando muito comprar E que vale super a pena Ver lá na Primark São meias gente Tava precisando de meias assim Branquinha básica Pra ir na academia Pra usar com tênis Porque branco combina com tudo E aí eu paguei 3 euros No kit com 5 meias 5 pares de meias A gente achei o valor muito bom E o kit com 6 meias Foi 3 euros Só que essa daqui Ela não tem assim A partezinha que vai na perna Eu não sei o nome gente Desculpa Mas ela é a meia curta Que nem aparece Que você tá de meia E a que vai assim Pra cima da perna São 5 pares por 3 Então aqui vem Um parzinho de meia a mais Pelo mesmo valor Daí gente Eu achei um cachecol lá Que eu achei demais Eu achei ele na parte masculino Fiquei insistindo pro amor trazer Porque o preço tava super legal Mas gente Ele pra usar cachecol É uma coisa Eu acho tão bonito Homem de cachecol E ele não gosta de usar Ele fala que tem muito calor Homem geralmente mais calorento E ele não quis trazer Mas eu gostei tanto do cachecol Eu falei não Vou levar pra mim então Vou usar Porque apesar dele ser masculino Ele é bem unissex Dá pra usar E ele é assim Olha Ele é preto e branco E na verdade Ele não é bem um cachecol Ele é como se fosse uma golona Pra você dar várias voltas Olha Porque ele não tem nem começo Nem fim Ele é uma Uma bolota só E aí você Vai dando as voltas Conforme você quer Esse tampa assim Eu achei bem unissex Dá tanto pra homem usar Como mulher Vou ver se eu convenço ele a usar Se ele não quiser usar Uso eu Porque foi bem em conta Esse daqui saiu por 2 euros Foi bem baratinho mesmo E esse preto Eu comprei também Esse daqui já era feminino Esse daqui ele já tem assim Um fim Ele começa e termina Só que eu dei um nozinho aqui Pra poder ficar mais fácil Aqui pra usar E enrolar ele Que eu gosto de Enrolar todo Ele no pescoço Esse daqui já foi 5 euros Eu achei um pouquinho mais caro Mas ele É todo caneladinho Assim Ele é um trabalho bem gostoso Daí gente Agora vamos começar Os calçados Eu fiz a louca dos calçados Principalmente a louca dos tênis Porque os tênis estavam Muito, muito, muito baratinhos Lá A gente tava com um preço muito bom Se nem por qual Que eu começo aqui Mostrando pra vocês Ah, eu vou começar Pelo meu favorito Um dos meus favoritos Gente Que foi Esse tênis aqui De pompom Gente Olha que coisa mais bonitinha Pera aí Deixa eu Esclarecer mais estranho aqui Olha gente Que coisa mais linda Esse tênis Ele é branquinho Bem basiquete Só aquele de pompom Cinza e cor de rosa Gente Olha que coisa mais fofa Que fica isso aqui no pé Olha que coisa mais bonitinha Tá muito lindo E tá usando super Esses tênis de pompons Pera lá Ai Imagina se logo eu Que sou a louca Dos pompons Não ia querer Aderir também A moda E ter um tênis de pompom Gente A hora que eu vi Eu peguei na hora Foi o primeiro tênis Que eu bati o olho Eu falei Não, vou levar Tinha nem visto o valor Eu já falei Vou levar Porque é muito lindo E gente O melhor de tudo É o precinho Olha aqui o precinho Minha gente Olha isso 9 euros Gente 9 euros Gente Tênis assim Super fofo Tênis de pomponzinho Ah, não aguentei Tive que trazer Outro tênis que eu também Tive que trazer Foi esse All Star Preto De brilho Gente Olha isso Tem brilhinhos É muito lindo Olha o brilho desse tênis Olha que coisa mais linda Ele é muito, muito, muito lindo Sério Eu fiquei apaixonada nele Quando eu vi Depois o de pompom Foi o meu favorito Tinha ele no preto e no branco Mas o branco assim Não tinha tanto o brilho Como o preto Sério Ele é muito maravilhoso E ele custou 10 euros Gente 10 euros Muito baratinho Outro tênis que eu também trouxe Foi esse branquinho aqui Que ele Peraí Deixa eu escurecer aqui um pouquinho Pra mostrar pra vocês Ah, sim Que ele é todo de rendinha branco Gente Olha que coisa mais linda esse tênis Olha a delicadeza desse tênis Olha que lindo Eu sou apaixonada por tênis branco Tudo bem que É uma paixão meio ingrata Porque os bichinhos sujam Que é uma beleza Mas ele é muito lindo Também tinha no branco e no azul Minha mãe acho que pegou o azul E também é muito bonito Mas eu adoro tênis branco Eu acho que é tão fácil de combinar Que eu acabei trazendo branco pra mim Na hora que me der louco Eu vou lá e passo a mão no tênis Ajudar Porque tá meio lindo E esse daqui Ele também foi 10 euros Mas o tênis que eu trouxe Esse daqui já faz uma vibe assim Mais tipo Apagarta Uma coisa mais Ai, basiquete Mais que fonga Bem diferentão Meio palha, sabe? E eu achei isso muito legal nele Porque dá pra você combinar Com tudo também Assim, né? Quero fazer um look mais descontraído Mais despojado Olha, ele tem como se fosse Essa cordinha aqui do lado Que dá essa vibe bem despojadona Pra ele Esse daqui ele foi muito, muito, muito barato Gente, foi 4 euros Muito baratinho E ele é bege assim Com detalhes em dourado Que eu gosto muito Então eu gostei muito Dessa comprinha E quando eu vi o valor 4 euros, gente Você não faz nada com 4 euros Aqui pra comprar um tênis Então eu achei o valor muito bom E também adquiri Mais um tênis fofo, gente Vocês percebam que comprei assim Vários tênis Mas um de cor diferente do outro Que é pra combinar com tudo E usar tênis no meu dia a dia mesmo Independente da cor que eu esteja usando Porque esse daqui, olha Ele é rosê E é um rosê muito lindo Muito delicado também Bem menininha E é como se fosse de renda também Olha, deixa eu escurecer aqui novamente Ele não é uma renda que nem o outro Que é a renda toda furadinha Mas limita assim Tipo, dá pra... Ele tem nuances de rendinha Ele termina assim mais curtinho no pé Então ele tem um visual bem diferente E esse daqui também foi 4 euros, gente Então é muito barato Não tem como pirar e querer trazer a loja toda Porque 4 euros no tênis, gente É muito baratinho E são produtos de qualidade Então pode ter sido bastante tênis Mas pelo valor valia a pena Então eu trouxe mesmo E eu me arrependo Mais um tênis, gente Prometo que esse é o último, tá? Foi o último tênis que eu comprei, juro E é um outro estilo All Star também É um estilo que eu gosto muito de tênis Eu acho que também combina com tudo Só que esse daqui ele já é cinza também Que é uma cor que eu não tenho de tênis E eu vi lá Achei bonito, gostei E comprei Esse daqui ele foi 6 euros também, gente Muito barato Último sapato que eu comprei Enfim, um sapato de salto Foi o único sapato de salto que eu comprei Porque tava valendo muito a pena os tênis mesmo Foi o que eu achei mais em conta Que eu achei que tava valendo Que também é o que eu tô usando no momento É o meu estilo favoritinho do momento Mas quando eu vi esse sapato aqui Eu também não resisti, né, gente? Porque ele é um escarpão preto Super básico, super neutro Que combina com tudo, olha Ele tem um salto bem ok Bem bonito E vai com tudo esse tipo de sapato, gente Pode vir a moda que for Mas escarpão preto de veludo Não sai de moda nunca Esse daqui tava com um valor muito bom, gente Olha, ele tava por 6 euros, gente Muito baratinho Não tinha como não levar Tinha no veludo também azul marinho E eu achei lindo, maravilhoso Só que não tinha no meu tamanho Se tivesse eu trazia Agora bolsas, gente Eu também achei os preços das bolsas bem legais lá Achei que também tava valendo a pena E eu comprei algumas que eu gostei Começando então por essa daqui Que ela tem um estirinho assim Bem diferente Eu não tinha nada parecida com ela Aqui ela é um creme assim Um branquinho off-white Com azul marinho E caramelo assim A alcinha dela E eu paguei 10 euros nela Achei um tamanho legal, olha Ela tá com um jornal dentro Pra não perder o formato Mas eu achei um preço bem legalzinho E o tamanho dela é bem bom Eu gosto de bolsinha assim Pra usar de comprido Acho que combina bem Mas uma bolsinha nesse mesmo estilo que eu comprei Foi essa beijinha Que tem dois zippers aqui O tamanho dela também é bem legalzinho, olha Não é minúscula Mas também não é muito grande Ela tá com a alcinha amarrada aqui Mas também é alcinha pra usar de comprido E essa daqui ela custou 8 euros Outra bolsinha nesse mesmo estilo Foi essa pretinha assim, olha Eu tinha uma pretinha assim Nessa mesma vibe também Tipo maletinha Mas pra usar de compridinho Que eu também comprei na Primark E de tanto, de tanto, de tanto que eu usei Sério, eu só usava essa bolsa Batia com ela pra tudo que era lugar Ela acabou ficando mais velhinha Então eu não tô usando muito ela E aí eu comprei essa Que custou 10 euros Ela tem um pouquinho de brilho, olha Então não deixa ela Uma bolsa preta tão basiquinha assim Ela fica um básico com um certo brilho Um certo glamour E custou 10 euros Última bolsa nesse estilo É essa cinzinha assim Que ela já faz um estilo mais carteirinha Mas também é mais compridinha Deixa eu soltar aqui Olha, que aí já dá pra usar ela assim De compridinho E ela tem um detalhe de Alcinha dourada aqui do lado Essa daqui ela custou 6 euros E a última bolsa que eu comprei Foi essa daqui Que ela foge bem do estilo Das que eu comprei Que eu mostrei pra vocês Ela já é bem grandona Bem grandona mesmo E ela é num verde militar E eu gostei dela justamente por isso Como o tamanho dela é bem grandona É legal ter essas bolsas maiores Não precisa sair e carregar a casa Essas bolsas quebram o galhão Eu gosto bastante Também tenho muito Eu gosto de bolsas assim menorzinha Ou de bolsa bem grandona Que cabe tudo E ela também tem a alça Pra usar assim Tipo de comprido mesmo Na transversal Que eu também gosto bastante Eu uso muito desse jeito E essa daqui Ela custou 14 euros Ela foi um pouquinho mais cara Mas eu gostei Até porque eu não tenho Nenhuma bolsa nessa cor Assim de verde militar É uma cor que usa bastante Agora no inverno Até comprei um cachecol Que eu passei pra vocês No outro vídeo Também nesse tom assim de verde É um pouquinho mais escuro Eu gosto bastante dessa cor Outro item de acessório Que eu comprei Foi cinto, gente Eu comprei esse cinto aqui Olha Que ele é um rosê Tipo um nude rosê Veio ele e um preto Olha Era o kit com dois cintos É que o preto eu já tô usando Comecei a usar na viagem mesmo E custou 3 euros Os dois cintos Comprei também, gente Um chapéu de praia Lá eles estão entrando Na primavera e verão Eles já estão na primavera Daqui a pouco é verão E calor Em Portugal tem bastante praia Então tinha bastante chapéu de praia lá E eu comprei esse daqui Que ele é um chapéu de praia Bem clássico assim Mas na cor de palha mesmo Achei ele bem bonito E esse daqui ele custou 5 euros Achei o valor ok também E outro item também Tipo chapéu, boneco Que eu comprei Foi esse branquinho, olha Eu falei pra vocês no outro vídeo Que eu comecei a usar Bonela na viagem em Atenas E aí quando eu vi esse branquinho Eu não resisti Eu comprei E ele é meio rendadinho, olha Mais pertinho pra vocês Olha, como se fosse Uma rendinha assim Cheia de buraquinho Bem bonitinho mesmo E esse daqui ele custou 5 euros também O mesmo preço do chapéu Daí gente, acessórios Eu fiz a louca Olha, eu tô com uma sacolinha aqui também Cheia de acessórios Que eu comprei De óculos de sol Biju Essas coisinhas E também tava com preço bem legal Vou começar mostrando os óculos de sol pra vocês Que eu comprei vários Começando por esse preto aqui Olha, que ele tem essa Pegar Ai, deixa eu tirar a etiqueta agora, né gente Porque senão vai ficar difícil pra mostrar pra vocês Pera lá Olha só, começando por esse daqui Que ele tem essa pegada assim Bem gatinha mesmo, tá vendo? Olha, bem pontudinha Vazadinha Eu achei ele muito fofo Como que vocês chamam? Tipo Tumblr Tumblr girl Achei ele bem bonitinho E ele custou, olha 4 euros, gente Super baratinho Outro óculos lindo que eu comprei Também foi um dos meus favoritos, olha Foi esse rose gold estilo raibã, gente Olha que linda essa lente É muito maravilhoso Esse daqui foi até mais barato Olha, esse daqui custou 3 euros, gente Muito baratinho Os óculos foram todos em torno disso Mais um óculos estilosinho Olha, gente Olha que bonitinho Eu tava louca por um óculos assim Edondinho também Como é que você faz uma fotinha assim Toda pá Pra Instagram Achei fofo E esse daqui também custou 3 euros Esse já é aquele óculos mais madame poderosa Olha Aquele óculos mais caçudão Mais do poder E esse daqui ele custou 4 euros Ele é preto assim Com detalhes em dourado Achei ele bem bonito Também faz bem do estilo E o último óculos que eu comprei É esse daqui marrom Olha, esse daqui eu vou mostrar o detalhe Pra vocês aqui do lado Olha Ele tem esse detalhe tipo Em corinho marrom aqui do lado Que eu achei muito bonito Bem elegante assim Bem diferente E ele também já faz um estilo mais Claçudão assim Mais mulher de negócio, sabe Achei ele bonito Eu gosto dessa lente marrom assim É... Em degradê pra baixo E esse daqui ele custou 3 euros E os óculos, vocês perceberam Tem óculos pra todos os estilos Pra todos os gostos E todos assim Nessa parte de preço 3, 4 euros Então é legal pra dar uma variada Porque tem bastante opção por lá Agora, gente Mais acessórios de biju, gente Que nós amamos Quem não ama Que melhor que não ama uma biju, né E começando por esse daqui, gente Olha que fofurinha esse É um colar Escrito love Fica assim 4... 4 níveis de colar Com as letrinhas aqui Que escreve love E foi 1,50, gente Muito baratinho Muito baratinho mesmo Outro que eu comprei também Foi essa shocker Que ela É preta assim De camurça A parte que fica coladinha No pescoço E tem essa correntinha dourada São dois colares separados Na verdade Então você pode usar Ou só a shocker Ou só a correntinha Mas é legal usar as duas juntas Deve ficar bem fofinho E custou 3 euros também Esse daqui, gente Eu achei muito, muito, muito em conta Porque vem 1, 2, 3, 4 5 shockers, gente São modelos bem diferenciados Um bem diferente do outro, olha Tem assim mais metaleiro Tipo corinho Com spikes prateados Tem só corrente prata Tem essa de camurça Com coraçãozinho Super fofinha Tem essa de camurça Com estrelinhas Tem essa que tem Só uma pedra aqui no centro E as 5 saíram por 6 euros Gente, achei bem conto o valor E os modelos são diferentes Então vale a pena Pra ter acessórios bem diferentes Aí pra variar bastante no look O último acessório que eu comprei O último colar que eu comprei, gente Eu achei ele muito fofo Muito delicado Que é uma gargantilha Assim, olha É uma gargantilha dourada E ela fica assim, olha Retinha no corpo E ela é toda de pérola, gente Então as pérolazinhas Ficam tudo assim, caidinha Muito linda Eu amo pérola Amo dourado Então achei a combinação perfeita Achei muito delicado E essa daqui Ela custou 3 euros, gente Super baratinha E bem diferente também Eu não tenho nenhum modelinho assim Então Fiquei muito feliz com essa comprinha Foi uma das minhas favoritas Agora, gente De cacarecagem Coisas variadinhas aí Que a gente compra Eu comprei, olha Esse algodões de maquiagem Que lá tem o preço muito bom Muito bom mesmo E eu comprei dois pacotinhos Com 120 algodões cada um Por 75 centavos cada Então os dois 240 algodões Saíram por 1.050 euros Comprei também escova de cabelo Que eu tava precisando De umas escovas novas E aí eu achei essas duas Esse estilo raquete Que é ótima pra desembarassar cabelo É meu modelo de escova favorito E essa outra aqui Ela é mais pra pentear assim No dia a dia E cada uma das duas foi 2 euros Quem achou ela foi minha mãe E ela veio falar Você pegou a escova? Porque a escova de cabelo Tá muito barata E realmente, gente Você vai comprar a escova de cabelo aqui Você não paga menos do que 20 25 reais numa escova de cabelo boa E essas daqui Elas parecem ser bem bom Material mesmo Bem resistente Então curti bastante o precinho Gente Isso daqui eu não comprei Não fui eu que comprei Eu roubei da minha mãe Porque eu não vi lá no dia, gente E aí ela viu isso E eu não vi Fiquei muito triste Porque eu queria muito ter visto Mas ainda bem que ela comprou o kit Que vem com 3 Aí quando eu vi eu falei Mãe, não vi Não comprei Dá pra mim E mãe, a mãe da gente Ela me deu Que é essa toalhinha demaquilante Se eu não me engano Ela pagou 3 toalhinhas Por 2 euros Eu vou deixar o valor confirmado aqui Realmente Se foi isso Porque como não fui eu que comprei Eu não tenho valor aqui Pra falar pra vocês Mas ela promete tirar maquiagem também Que nem aquela toalhinha Super cara De remover maquiagem mesmo Não sei Eu não testei ainda A minha está aqui intacta Então eu quero testar E gravar um vídeo pra vocês Mostrando se funciona ou não Se funcionar, gente Quando eu for de novo pra Europa Eu vou trazer de lote Porque é vida Nessas toalhinhas Pro dia a dia Deve ser muito prático Então eu vou testar E depois eu gravo um vídeo Mostrando pra vocês Se funcionou ou não Outra coisa que eu comprei, gente Foi escova de dente É uma besteira? É uma besteira Mas tava super barata também E aí eu comprei Porque é coisa que a gente Tá sempre usando E cinco escovas de dente Saíram por um euro, gente Super baratinho E aí do lado tinha Pra fazer os kitzinhos Os protetores de escova de dente Pra levar em viagem Pra deixar Mesmo no dia a dia Pra proteger Não ficar ali exposto no banheiro Também foi um euro Então os dois kitzinhos Saíram por dois euros Aí, gente Começando agora as comprinhas Pra casa E começando então Por essa Fofurice, gente Por essa coisinha Mais bonitinha Que é um abacaxi Uma lumináriazinha De abacaxi E eu achei muito fofa Porque é amarelo, gente Eu tô fazendo a decoração Da minha sala nova Tons de cinza e amarelo Então quando eu vi Eu não resisti Eu trouxe, olha E acende aqui Acende e fica brilhando É muito bonitinho É muito fofinho E custou só três euros, gente Três eurinhos Essa fofurice Então eu comprei Já tem até um cantinho especial Pra colocar aqui em casa Eu achei muito fofo Outra coisa que eu comprei Que eu adoro comprar Na Primark São velas, gente Porque as velas de lá São bem baratinhas E o cheirinho Ai, é muito bom, gente Olha esse cheirinho Que coisa, uma gostosa Eu tenho várias velas Da Primark aqui em casa De outras viagens Que eu já fiz E como agora Eu falei pra vocês Que eu tô decorando A minha casa Com tons de amarelo e cinza Então eu fui atrás De velas nesse tom E eu achei no amarelo Então eu comprei essas duas Que elas são pequenininhas E eu também já tenho lugar Pra deixar elas Decorando aqui na minha casa Cada uma delas Custou um euro e cinquenta centavos E elas são com essência de limão Ai, gente É tão refrescante É tão cheirosinha Eu tô louca pra acender Mas só vou acender Depois pra arrumar minha casa Deixar bonitinho Elas decorando lá E deixando cheirinho gostoso Na minha sala Comprei também Mais duas velinhas Assim, pequenininhas Essas daqui eu comprei Porque elas são na cor branca Então combina com tudo É bem neutra E elas são pequenininhas São bem fofinhas E cada uma delas Gente, foi sessenta centavos De euro Muito baratinho, gente E o cheirinho É de vanila Ai, é um docinho assim Bem gostosinho Bem suave Amém E agora, gente Os últimos itens Pra mostrar pra vocês São as minhas almofadas Que eu mostrei no vlog Pra vocês Que eu fiquei surtada Quando eu vi essas almofadas lá E os precinhos, gente Muito barato Muito valeu a pena Deixa eu tirar aqui Pra mostrar pra vocês Ficar mais fácil Olha, gente Eu comprei essas almofadas Menorzinhas Assim, que ela é tamanho Deixa eu ver se tem o tamanho Aqui a medida delas 30 por 50 Que é o tamanho padrão Assim, de almofadinha Dessa Desse tamanho mesmo E eu comprei O kitzinho de duas Na cor cinza Como eu falei pra vocês A decoração da minha sala Agora é amarela e cinza Então as almofadas também Estão saindo nessas cores E eu tava querendo Essas almofadas menorzinhas Porque eu acho elas Super charmosas Quando eu cheguei lá E eu vi, gente Não resisti Peguei duas na cor cinza E duas Na cor branca, gente Olha que coisa linda Porque dá pra usar na sala Dá pra usar no quarto Eu vou trocando assim A hora que eu quiser usar cinza na sala Eu uso a branca no quarto Ou vice-versa Porque são cores que combinam com tudo E cada uma dessas, gente Foi 4 euros A almofada já com enchimento Essa daqui não dá pra tirar enchimento Se você for lavar Tem que lavar ela inteira Na máquina desse jeito 4 euros Vai sair nem 15 reais Cada almofada dessa Ela é tipo de pele fake, sabe? Então agora pro inverno Ai, não vejo a hora De deixar minha casa prontinha Não vejo a hora De deixar ela lindona Com todas as suas almofadas fofas Então eu comprei Essas quatro almofadas pequenininhas E a última sacola A última parte dessas compras Foram as almofadas grandes, gente Que, meu Deus Vou contar pra vocês Que tortura que foi Fazer tudo isso daqui caber na mala Essas almofadas Elas são lindas, maravilhosas Mas pra fazer caber na mala Só Jesus na causa Só Deus sabe Como foi difícil Mas Com um jeitinho A gente conseguiu E valeu muito a pena, gente Porque essas almofadas Elas foram muito baratas Eu achei o valor muito bom Porque elas também Seguem o mesmo estilo Olha Ai, meu Deus Pera, deixa eu tirar aqui da sacola Elas também seguem o mesmo estilo Tipo De pelezinha assim Como se fosse uma pelúcia Uma pele bem fofinha Bem quentinha E o conjunto O kit com duas almofadas Foi nove euros, gente Ó Vocês verem que eu não tô mentindo Tá aqui, ó Nove euros, gente Esse elástico aqui É o que juntava as duas Montava o kitzinho aqui De duas almofadas E não tinha como resistir Essa daqui, na verdade Olha, você consegue tirar com zíper Então tem o enchimento Que você pode usar com outra capa de almofada E tirar pra lavar também Não precisa lavar com enchimento e tudo E a qualidade é muito boa O material é muito bom E aí eu peguei um kit No cinza escuro Não tinha o cinza mais claro Mas o cinza escuro também vai dar pra usar Combina que legal Tanto com a minha sala Como com o meu quarto E também peguei na cor branca Então eu peguei dois kitzinhos Dessas brancas As grandes e as pequenininhas E peguei um kit de grande No cinza escuro E um kit de cinza claro No menorzinho Então valeu muito, muito, muito a pena Como eu tô arrumando aqui em casa Então foi em ótima hora Ai meu Deus Vai cair tudo aqui Caiu Como eu tô arrumando minha casa Então eu adorei ter achado esses itens E essas foram as minhas comprinhas Pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham gostado de ver Um pouquinho dos preços da Europa Ter uma noção de quanto custa as coisas por lá E o mais legal é que assim Eu comprei tudo isso E na hora da volta do aeroporto Eu ainda consegui recuperar Se eu não me engano 60 euros de tax free Eu comprei bastante coisa Gastei bastante Então o dinheiro que volta É proporcional a isso Se você gasta mais Volta mais Se você gasta menos Volta menos Mas eu recuperei isso Então valeu muito a pena O que eu comprei aqui Eu tenho certeza que aqui no Brasil Eu não compraria com o mesmo valor Lá é tipo Duas, três vezes mais barato do que aqui Então vale a pena economizar aqui Não gastar aqui Pra gastar lá Só pra vocês terem uma ideia Essas almofadas Eu mandei fazer uma capa de almofada Com suede cinza Pra combinar com o meu canto alemão E eu paguei só pra mandar fazer a almofada 30 reais Fora o tecido que eu tive que comprar Então aqui as duas almofadas Não saíram por 30 reais E ainda vem com enchimento Tipo É muito em conta Então vale super a pena Pra quem tá indo Economizar um pouquinho Pra gastar lá E eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não deixem de clicar no gostei Pra mim aqui embaixo E de se inscrever no canal Aqui no botãozinho vermelho Pra receber todas as novidades Sempre que tiver vídeo novo por aqui Um super beijo Até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau